Partida encontrada Mano, eu acho que mudou, hein, mano É melhor essa outra foto, mano, eu chapei mesmo É, nenhum dos dois, então tudo faz Então tamo junto, porra, é isso Vai com esse aí, vai com esse aí, vai Mano, é melhor pra mim, acho Peraí Oh, é Fracture? Vai, mas aí vai faltar um print também Não, peraí, isso aqui é Fracture? Isso aqui é Fracture? Tava Pur pra mim Hã? Bugou pra caralho Ah, velho, né Foda-se também Ah, tá suave Vambora, vambora, vambora Mano, é a vida Caralho, minha cabeça tava um trevo, minha cabeça tava um trevo, papo reto Caralho, eu vi, eu vi Pur Aí eu falei, beleza Aí você pegou peixe, eu falei, nossa, beleza Dá-lhe Não Eu acho que Caralho, mano Viagem do caralho Que isso, mano Não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri